Bom dia pessoal! Nós estamos aqui pela manhã. É uma manhã bem chuvosa. Muita chuva mesmo, gente, acreditem. Agora a chuva deu uma trégua. Então, gente, nesse vídeo de hoje que eu vim te convidar para assistir, eu gostaria de atualizar vocês e contar algumas coisas que nós estamos fazendo e como vamos fazer. Vocês sabem que eu sempre fico dando um spoiler aí para vocês que, ah, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Mas nem sempre as coisas caminham do jeito que nós gostaríamos que caminhassem. Então, bem-vindos para mais um vídeo. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Leti Menezes e eu quero te convidar para se inscrever. Se gostar do vídeo, curtir, compartilhar para outros amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Raipar o nosso vídeo e fique aí conosco, nos acompanhe, acompanhe a nossa história. Você está ouvindo o canto dos nossos pássaros aqui nas árvores? É uma maravilha! Eu amo esse canto, essa música o dia inteiro. Então, vamos lá! Deixa eu contar para vocês um pouquinho do que está acontecendo. No vídeo passado, eu falei para vocês que estávamos esperando visita. E sim, estávamos esperando visitas. Eles estavam meio perdidos, o Flávio foi atrás, encontramos, mas não é bem uma visita. É uma visita aqui na minha casa. Mas são os nossos familiares, parentes, já falei para vocês que o meu mundo comprou o sítio aqui do meu lado e eles estavam vindo para passar o mês. Legal, né? Porque ele está de férias e aí eles vieram limpar o sítio e dar uma organizada. Gente, então nós tiramos um dia, fomos lá, começamos, demos o pontapé inicial, limpando as coisas, queimando as tranqueiras que estavam dentro da casinha lá, que estava muito tempo fechada. E começamos a limpeza. Bom dia, pessoal! Como eu falei para vocês, hoje aqui nas colinas nós temos gente, temos movimento. Meu cunhado está aqui pela primeira vez para darmos um jeito nessa casinha. Então, eu já vou mostrando tudo para vocês que a gente vai fazer. Aqui eu quero mostrar como está, para depois mostrar como tudo vai ficar. Aqui está muito mato, porque eles ainda não tinham vindo aqui. Estamos tirando todas as tranqueiras de lá de dentro da casinha. Vamos tocar fogo, colchão velho, coisa velha, tampa, balde, todas essas coisas nós vamos tocar fogo, tá gente? E nós vamos estar mostrando para vocês o que que a gente está fazendo. Eu já vou mostrando para vocês como está lá atrás, porque lá agora a gente vai começar um fogo. Flávio já está ali dentro dentro da casa, ajudando a arrumar a portinha da casinha. Maurício está aqui, olá! E está o Flávio ali, cortando a portinha para arrumar. Aqui está o Maurício, meu cunhado, dono da casinha e eu vou mostrar para vocês antes como é que está. Ó, aqui nós vamos começar já um fogo, porque aqui o mato está muito pegado, a gente tem muita lenha acumulada, ó, muito alto o mato. Gente, foi aqui inclusive que o Flávio achou aquela cobra, cascavel, enorme, olhem só. O pessoal acumulou muita madeira aqui e a gente vai tirar essa madeira todinha e tocar fogo nela bem aqui nesse espaço, que é um espaço que não tem muita coisa para queimar. Fiquem conosco! Olha lá, Bete aqui já arrumando as coisas. Ai, tudo bem, Bete? Está animada aí para a gente fazer aí a arrumação? Estou limpando. Então tá bom, vamos lá. Deixa eu queimar esse negócio de comauriço. Mais uma vez, vai tomar um pouquinho para a dupla, para a planta. É, Maurício, mas aqui a gente vai encontrar muita madeira ainda, você vai ver. Ali para o Zeno Mato a gente encontra aquelas dissolvendo, Maurício. Ah, lá por dentro a gente encontra aquelas dissolvendo. É, né? Aham. Que vai ser muito boa. E aqui, pessoal, a gente já está preparando, tirando aquelas madeiras velhas ali e colocando aqui para a gente tocar fogo, tá? Daqui a pouco o fogaréu vai subir. E olha só, Maurício está pegando aquelas madeiras ali. São madeiras de muitos anos que estão ali. Cuidado! E, claro, gente, seja quem for, a gente fica com medo de encontrar cobra. Foi aqui que o Flávio encontrou aquela cascavel. E elas gostam desse espaço assim, onde tem muita coisa velha, onde tem muita tranqueira. E aí a gente já está tirando essa madeira toda para a gente tocar fogo. Mas é um susto. Aqui o Maurício e a Bete estão começando. Estão começando praticamente do zero também. Não está tão do zero como o nosso lá em cima, porque a gente já fez a subidinha aqui da estrada. Tem uma casinha para eles que a gente não tinha nada lá. Mas é assim, gente, vai ter que começar tudo assim, praticamente do zero para organizar isso aqui, tá bom? E a gente vai mostrando aí para vocês, junto com eles, quando eles estiverem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui tentando colocar fogo nessas madeiras, tem muita tranqueira para queimar, gente. Vamos ver se pega muito molhado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é melhor, hein? Cadê, meu? Esse espaço aqui é bom, ó. Põe esse espaço aí, tá? Esse espaço aqui, ele... Pegar fogo, ele não para mais. Pegar fogo, ele não para mais. Peraí, Maurício, para de fazer bagunça. Deixa pegar, porque depois de pegar a gente já... Peraí, põe aqui, ó. Deixa ele pegar bem, Pedro, que aí a gente já joga em cima. Muita tranqueira dentro da casa. Então, a gente está tirando tudo de lá para jogar tudo no fogo, gente. Porque é muita coisa. Se for... Se for juntar para o lixeiro levar, vai um caminhão. Então, vamos aproveitar e soltar fogo. Isso aqui depois a gente junta e joga fora. O resto do queimado. Não é, Maurício? É. Foi juntar isso aqui para o lixeiro levar, vai um caminhão de lixo. Plástico e... Então, para ficar fogo, depois... Dá para que mais tema. Junta esse negócio de plástico, né? É. E está ficando boa a nossa fogueira. O Pedro e o Flávio estão lá fora, arrumando a porta deles. E a gente está aqui ajudando a tocar fogo no mundo. E a gente está aqui ajudando a tocar fogo no mundo. E a gente está aqui ajudando a tocar fogo no mundo. E a gente está aqui ajudando a tocar fogo no mundo. E aí 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 Oi Eu vou deixar lá para ela Ali no meio Pode tirar ele plantar lá para cima depois Tira com Aquela 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 Terra bem debaixo todinha E leva lá para cima Porque aí Você pode colocar carro né Aí com Olha lá está vendo É a graviola É a graviola Ah tá ele Ele falou assim Começamos a limpeza E aí foi uma chuvarada tremenda Não parou ainda Parou hoje de manhã E agora está parado um pouco Mas depois eu vou levar vocês lá embaixo Que o Maurício Ele continua lá limpando Os meninos de vez em quando vão lá ajudar E Hoje eu vou lá filmar para vocês Para vocês verem a diferença De como está ficando lá o sítio deles também Tá gente E aí vocês vão acompanhando a história deles também Vai se misturar com a nossa Porque nós vamos acabar mostrando O que eles estão fazendo lá no sítio deles Eu falei para vocês Que o Elton precisava de terminar de rebocar O corredor e o O nosso quarto Porque ele precisava de ir embora Para fazer um trabalho Mas aí ele vai ficar Depois de terminar desse serviço Ele vai ficar nos ajudando Mas vai ser só no sábado e domingo Quando a gente tiver alguma coisa assim Mais séria para ele fazer Que a gente não consiga fazer Aí ele vem aqui nos ajudar Dar uma força para a gente Tá bom? Mas eu quero te contar o que aconteceu Às vezes a gente tem um plano E Acontecem outras coisas que nos impedem Nós estávamos subindo Ali no dia que a gente foi Ajudar o Maurício a chegar até aqui E paramos bem em frente da casa deles Para poder descarregar a caminhonete Com as coisas deles E trazer o resto das nossas coisas E quando nós fomos ligar a caminhonete Ela simplesmente não ligou mais Resultado Ela está parada lá no mesmo lugar Até hoje já faz uns quatro dias Que eu deixei lá Ela não ligou mais Então a gente está com a nossa caminhonete quebrada E aí nós tivemos que mudar os nossos planos Então gente Como eu falei para vocês O nosso próximo passo Que nós tínhamos previsto Era o reboco Era o reboco aqui desse corredor E lá Do nosso segundo quarto Desse aqui Mas Infelizmente Depois que tudo aconteceu A gente vai suspender esse trabalho Mas gente É uma coisa Que dá para a gente Se virar bem aqui Porque nós temos nossa cozinha pronta Nós temos os quartos prontos Então isso aqui dá para a gente segurar um pouco Só quero que vocês saibam Que aí A gente vai parar um pouco aqui Esse serviço Até resolver o problema lá da caminhonete Mas Isso aqui Será feito no futuro E a gente podendo A gente já volta A fazer isso daqui Eu só quero que vocês saibam Que nós estamos bem Olha só Aqui no final do corredor Era o que nós tínhamos planejado com o Wellington Deixa eu te falar Aqui Como a gente tinha uma pia E Que era a minha cozinha Eu falei Wellington Vamos começar primeiro Rebocar aqui Para a gente colocar A minha máquina de lavar Aproveitando já O ralo E aproveitando A torneira Vamos colocar aqui Mas não deu tempo Gente Não deu tempo Não deu tempo Foi no final da semana passada E Mesmo assim Nós colocamos Ó Colocamos a nossa máquina aqui E eu já até lavei um pouco de roupa ontem Gente Tudo está se encaminhando Para a gente Ficar aqui Em definitivo Principalmente Eu e o Flávio Mas quando a gente tiver Aqui Eu vou colocar Mudamos Vou colocar um título Aí mudamos Mas tudo Está sendo encaminhado Ó Até máquina de lavar Que é importantíssimo Porque não dá para lavar a roupa na mão Até por conta do tempo Porque a gente tem muita coisa para fazer Então gente Eu queria mostrar esse projeto aqui para vocês Quando já tivesse tudo rebocado Minha máquina lá no lugar O tanquinho Que ele ia colocar um tanquinho aqui Mas isso Agora vai esperar E a gente vai fazendo Aos poucos Não tem problema nenhum O importante é que a gente está bem Tá? O que é que vai mudar a LED? Bom gente Aí eu já coloquei o Eliton Para poder adiantar o serviço que ele ia pegar Porque ele estava aqui só por conta De terminar o nosso serviço E mais para frente Ele vai vir Não sei quando Porque assim gente Como eu já falei Desde o começo Quando nós iniciamos A construção do nosso sítio Que Quem não tem dinheiro sobrando Sobrando Muito dinheiro sobrando Tem que ir fazendo as coisas aos poucos Então Agora a caminhonete quebrou E a gente tem que priorizar Sem a caminhonete A gente não consegue fazer nada aqui Ou a gente termina a casa Ou a gente manda consertar a caminhonete Principal Nós já estamos na nossa casinha Temos a nossa cozinha Nossa salinha Nosso quarto Estamos ali bem Então nós vamos aguardar um pouco Ver o que está acontecendo com a caminhonete Para a gente poder Seguir Esse trabalho Mais para frente Quando a gente estiver mais calmo Quando as coisas estiverem Mais Tranquilas O Alton volta e faz o reboco lá Que aquele reboco lá Dá para a gente aguentar um pouco Agora sem a caminhonete não dá né gente Quando eu levar vocês lá na casa do Maurício Eu vou mostrar Que ela está lá paradinha E eu estou aqui Correndo atrás de mecânico Eu já procurei pessoas para vir aqui E dar uma olhada nela Mas fica muito caro Então a gente está vendo aqui Se a gente Pega um guincho Para levar daqui para São Paulo E colocar lá na oficina Para consertar A gente não sabe o que vai acontecer Quanto vai ser Se for muito caro Eu fico preocupada É com isso Se for muito caro o conserto dela A gente vai ter que parar algumas coisas aqui Para poder Priorizar O que é necessário fazer E eu vou contando para vocês As coisas Desenrolando E Mostrando para vocês Como que vão ficar as coisas Gente mas nós estamos bem Eu estou tranquila Tranquila Assim Dentro do possível Porque Uma coisa que eu fiquei pensando É o seguinte Eu acho que é uma coisa Que foi trabalhada em mim É A paciência Porque Muitas vezes a gente tem a tendência De não ter paciência com as coisas E eu Era uma pessoa muito assim Eu não tenho paciência com as coisas Eu quero as coisas rápido Eu quero as coisas acontecendo Mas aqui É assim É no tempo de Deus Deus que sabe quando vai Quando as coisas vão ser resolvidas E eu aprendi Muito A me controlar Eu estou bem Nós estamos bem aqui Nós estamos já há 15 dias aqui Porque a gente ficou a semana passada com o Elton Depois nós fomos só em casa Eu acho que só o Flávio que foi em casa Eu fiquei aqui Aí eles voltaram Já vai fazer 15 dias Que nós estamos aqui Então é isso gente Não adianta a gente Querer fazer as coisas Colocar o carro na frente dos bois E se amargurar E se descabelar Porque não é isso que vai resolver Os problemas Já falei bastante né Então vamos lá Eu vou mostrar para vocês Como está lá embaixo E algumas coisas que nós estamos fazendo Obrigado por vocês estarem aí Nos ouvindo Nos assistindo Curtindo nossos vídeos Obrigado por se inscrever no nosso canal Obrigado também por compartilhar esse conteúdo Para outras pessoas E Deus abençoe cada um de vocês Então vamos lá Estamos chegando aqui perto da Da casa do meu cunhado Olha lá gente Eu falei para vocês que a minha caminhonete estava aqui Para a dona Bem longe de casa Olha E aqui Ela vai ficar até Até virem buscar né Vamos ver o que a gente faz Gente Aqui é o Maurício Olha Meu cunhado E eu vim mostrar para vocês Olha só Meu pai do céu Dá uma olhada gente Aquele matagal O Maurício já derrubou tudo Meu pai do céu Olha só gente Olha a diferença Ali seu Pedro que já mudou de casa Hoje ainda não apareceu em casa hein Olha só Olha só Aqui também Aqui também Vamos lá mostrar Gosto de uma casa alheia Meu Deus E você Barão Hein Meu pai Ai Maurício Você acabou Vem aqui Acabou com a mata Deixa eu Você acabou com a mata Não gente Isso aqui não é a mata Isso aqui é só O mato que cresceu Que estava muito alto Não tem condição Não tem condição Não tem condição de ficar com esse matagal aqui perto de casa Sendo que já o Flávio achou uma cobra lá atrás Maurício também achou outra lá perto da caixa d'água né Maurício E assim é para a segurança da gente Tem que estar sempre o mato baixinho perto de casa Olha lá o carrinho do Maurício ali também Pendurado aqui Pendurado aqui na estrada Porque aqui na estrada tudo pendurado Olha a Bete já lá Oi vizinha Olha só Mostrei para vocês que aqui estava tudo Tudo cheio de mato né Maurício Não Olha só Pode ir subindo Continua subindo que você já chega lá no meu E você já vai Já vai roçando Olha só Casinha da Bete Aqui as plantinhas que estavam aqui escondidas que a gente nem vê direito Maurício sempre vai deixando as plantas que o Maurício também gosta de plantas Olha só Olha só As hortências Parece que essa aqui fica mais cor de rosa Maurício A minha fica mais azul sei lá porque Acho que é por causa do Por causa do solo Eu vou sair mesmo Mas é assim mesmo Tem que tirar o grosso primeiro É Para poder tirar E E É Uhum Olha a nossa estrada lá Que eu acho lindo Eu acho lindo isso aqui Maurício Essa estrada assim ó Viu Deixa eu ver aqui atrás Vamos ver aqui atrás como que está Aqui é onde nós soltamos fogo Olha só As As frutíferas já estão aparecendo aqui ó Mangueira Graviola Aqui é aquele lugar onde estava lotado de mato Onde nós queimamos aquele monte de tranqueira ó gente Então olha só como está Ó Aqui é o fundo da casinha deles Aqui é um banheiro Aqui é o local onde eles faziam uma cozinhazinha O pessoal antigo Olha Tá tudo baixinho o mato Claro que De tanto tempo que estava esse matagal aqui Agora tem que ir aos poucos para ir Arrumando E fazendo as coisas Mas está ficando tudo muito legal Muito bom Ali tem a caixa d'água deles Tem uma caixa de 1.500 litros Que a gente A princípio Esse já está ajudando Jogando água para cá também E assim Agora Está de boa Aqui tem um pé de abacaxi Ó Já tem até um abacaxizinho Igual lá de casa Aqui tem outro Olha gente Olha lá E esse aqui já está amarelinho hein Então é assim Tem que ir devagar Aos poucos Estes poucos Estou passando aqui Estou passando aqui Aí doante Lão doante Estou passando aqui Esta aqui Né E aí Maurício Nesta chuva Eu te falei Que aqui chovia demais Né Uma semana inteira Uma semana inteira Uma semana inteira de chuva Né Todo mundo está chovendo Ai meu Deus mas é assim mesmo não, eu tava lá debaixo de chuva, lá na luta não importa não é aqui a casinha do Maurício a nossa casa do Maurício isso, que nós já usamos bastante essa casa, vocês sabem essa casa tem história eu fico muito feliz por eles estarem aqui conosco parece que a gente se sente menos sozinha a gente se sente menos sozinha aqui a Bete aqui a Bete, esposa do Maurício e assim, tô mostrando a casinha deles agora começando do zero praticamente do zero já limparam tudo e mais pra frente a gente vai acompanhar a construção da casa, não é Maurício? isso, se Deus quiser vai ser uma casa grande fazer um churrasco aqui na frente juntar todo mundo aí é isso aí que é isso, filhete? o que é isso? o que é isso? que bicho é esse? primeira vez saindo pra tomar um solzinho e passear na terra conhecer o mundo, hein? eu acho que eles acham tão estranho que eles começam a pisar no chão pisar na sujeirinha começam a sacudir a patinha acho que pra tirar a sujeira estão acostumados só no cimento lá e acham que não tem mais nada além de cimento na vida as duas estão ali, ó ao invés de sair pra vir pra areia estão lá se agarrando gente, o que esses gatos brigam? para com isso para com isso para com isso vai pra areia duas semanas de chuva, gente aqui na colina e aí hoje pareceu um solzinho já foi embora e aí resolvemos trazer eles aqui pra dar um passeio e conhecer o mundo Luna aqui já conhecendo um capimzinho querendo comer um capimzinho um capimzinho a pretinha ali é o Tom lá dentro da caixa está o Jerry aqui na areia está a Luna e a Tinker Bell eu acho que eles não gostaram muito da areia não gostaram muito da sensação ainda porque toda hora eles voltam eita toda hora eles voltam lá pra dentro da caixa e começam a briga de novo le before the far a